Hoje, pela manhã, passado um pouco das sete horas, um motociclista acabou saindo da pista e ainda bateu contra uma placa. O acidente foi na BR-158, aqui em Pato Branco. Marcelo Batista, que seguia no momento do acidente atrás do motociclista, conta como foi o acidente. Ele prestou os primeiros socorros até a chegada do SAMU. Eu estava vindo atrás dele aqui na BR, num 70 por hora, ele começou a vir para a lateral da pista, caiu dentro da valeta e bateu no barranco. Acho que ele pode ter cochilado em cima da moto, porque ele é vigilante, pelo que ele contou para nós. Ele é vigilante, daí ele acho que cochilou ali e bateu no barranco. Aí a moto veio parar no meio da estrada, eu desviei, aí parei logo para frente ali e chamei o SAMU.